Hello everyone! Good morning! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Edson, professor da disciplina de inglês do Colégio Brasil Lima Verde. Aqui a gente está, mais uma vez, para mais uma aula online de inglês, que no caso é a nossa terceira aula, mais uma aula online de inglês para o segundo ano. Então, vamos lá, vamos começar. Por onde que a gente vai começar? A gente, primeiro, vai só começar com a correção da atividade da aula passada. Tem uma atividadezinha e aqui eu vou passar a correção com vocês e tocando em alguns pontos específicos, tudo bem? Ensinando um pouquinho mais de pronúncia, tentando focar um pouquinho mais na pronúncia de algumas palavras, porque eu realmente me preocupo com a pronúncia de como vocês aprendem a articular mesmo as palavras em inglês. Porque isso vai fazer muita diferença mais pra frente, tá bom? O que é que a gente tem aqui, né? A gente tem a atividade, né? Você já vai pegando aí o seu livro. É a atividade da página 30 e 31, que a gente vai corrigir agora. Pronto. Qual era a primeira atividade que nós tínhamos? Pronto. A primeira atividade era justamente essa, né? A pergunta número 1 dizia o seguinte. Find the words. Then write the missing letters below. Ou seja, encontre as palavras. Então, as escreva, né? Escreva as letras faltando abaixo. O que é que você precisava fazer? Você deveria completar, né? Esses objetos que estão aqui embaixo com a letra que estava faltando. Lembrando que as letras, né? E o nome da imagem está lá naquele nosso alfabeto. E você, então, deveria buscá-las dentro das palavras cruzadas, né? No caso aqui, vamos aos pouquinhos, né? Pronto. A primeira palavrinha que nós temos aqui é a palavra nos, tá? Nos. Que, no caso, a letrinha que estava faltando era a letra N. Pra formar nose, que quer dizer nariz. E qual era? O que é que você devia fazer depois? Você deveria ir lá para as palavrinhas cruzadas. E procurar onde é que estava a palavra nose. No caso, ela está bem aqui, ó. Até colocar uma setinha. Pronto. É aí que você devia encontrar a palavra nose, tá? Tá aqui o N. O N. O S. E. Formando a palavrinha nose. Tudo bem? Essa é a primeira palavra. A segunda palavra que nós deveríamos encontrar era essa daqui. Ear, tá? A letra B, né? Ear, né? E a letrinha que estava faltando era a letrinha I, né? Do inglês I, tá? Eu estou pronunciando como a letra E é em inglês, né? No caso em português é a letra E, mas em inglês essa letrinha se diz I. Tudo bem? A letrinha I. Então, a gente... Que significa orelha, tá? Ear, né? Orelha e a gente deveria encontrar, né? Então, onde é que está aqui? Ear. Tá bem aqui, ó. Vou até colocar de novo uma setinha. Bem pertinho da palavra anterior, né? Bem pertinho de nose. Então, tá aqui. Eu vou até marcar pra você, ó. Ear. Pronto. Ear, tá? É aí que estava a palavrinha, tá? Se você não conseguir completar todas as palavras cruzadas, não tem nenhum problema. Tudo bem? Você pode... Aproveita essa aula, né? Aproveita pra você ir corrigindo aí. Beleza? Pronto. A próxima palavra que nós temos é essa daqui da imagem, né? Aqui no caso, a imagem a gente veio com a baleia, né? E a palavra em inglês pra baleia é whale, tá? Whale. Que no caso, né? Só estava faltando a letrinha W. Vem aqui. Whale. Pronto. E aqui a gente só deveria encontrar ela nas palavras cruzadas, né? Então, whale. Vamos ver onde é que estava o whale. A gente vai primeiro procurando o W, né? Vamos lá. Pronto. Tá aqui. No caso, está abaixo. Aqui. Deixa eu até marcar. Pronto. Tô marcando. Whale. Pronto. Vem aqui. Estava, no caso, né? Pertinho da palavra ear, né? Um pouquinho abaixo da palavra ear. Pronto. E a próxima que a gente tem era a letra D, que no caso era a palavrinha kite, tá? Kite. Que no caso começa com a letra K, né? Que era a letrinha que estava faltando, né? E você ia procurar ela aqui nas palavras cruzadas. Que no caso, ela fica aqui, né? Esperar marcar. Pronto. Kite, né? Com a letrinha K. Kite com a letrinha K. A próxima palavra, nós temos aqui ali na letrinha E, que no caso, a palavrinha que está faltando para formar essa, a palavrinha dessa imagem, a letra L, tá? Que forma a palavrinha Lion, tá? E Lion está pertinho aqui também, né? Pertinho das outras. No caso, está bem aqui. Lion. Pronto. Estou marcando aqui por cima o riscozinho vermelho para você conferir também nas suas palavras cruzadas, né? Lion, tá? Pronto. Aí depois do Lion, a gente deveria, né? Completar essa palavrinha aqui. Que no caso é mouse. Lembra? Mouse. Não necessariamente se refere a um rato. Você também pode chamar um camundongo de mouse, tá? Também está correto. Então, a gente faltava aqui a letrinha M, né? M. Para formar a palavra mouse. E a palavra mouse, assim como as outras, né? Ela está bem pertinho, né? No caso, está bem aqui. Deixa eu marcar de novo. Pronto. Aqui. Mouse. Pertinho de Lion. Mouse. Pronto. Aí. Se você nem encontrou, você vai e marca aí comigo, tá? Você vê que tem aqui as marcas já para ajudar você a encontrar melhor. Então, está aí. A palavrinha mouse estava bem ali. Aqui a gente tem a próxima figura. Que é essa figura. Que no caso está faltando a letrinha. Que é a letrinha P. Para formar a palavrinha Pencil, né? E Pencil quer justamente dizer lápis, né? Então, onde é que a gente pode encontrar Pencil aqui? E Pencil também está pertinho. Está bem aqui embaixo. Pencil. Aqui onde eu estou marcando. Está quase misturado com as outras, né? Pronto. Pencil. Então, vai lá. Você marca aí também no seu livro, tá? Pronto. A próxima palavra que a gente tem é Queen. No caso, essa imagemzinha aqui da rainha, né? Queen. Que no caso, a letrinha que estava faltando, que você deveria preencher a letrinha Q, tá? Que, né? Onde é que a gente tem Queen? Aqui. De novo, ela está meio isoladinha a palavra, né? Vou até trocar de posição aqui de novo. Pronto. Coloquei aqui para o lado. Ela está bem aqui em cima. Vou até marcar aqui. Palavrinha Queen. Aqui, lá no topo, né? Sozinha. Isolada lá em cima. Queen, né? A próxima palavra que a gente tem, que você deveria preencher, é correspondente a essa imagem aqui. Que no caso, é uma Orange, tá? Orange. E a letrinha que estava faltando era uma letrinha O. Tá? Onde é que a gente encontra essa palavrinha aqui nas palavras cruzadas? Ela está também igual Queen. Ela está isoladinha lá em cima, bem aqui. Então, eu vou marcar aqui para você também. Orange. Pronto. Então, vai corrigindo aí, né? A próxima imagem que nós temos é esse objeto aqui que a gente usa, né? Para se proteger da chuva, né? E a palavrinha, a letrinha que estava faltando era a letrinha U. Tá? A letrinha U. Que no caso, foi a palavra Umbrella. Onde é que a gente encontra a Umbrella aqui? Está bem aqui em cima. Pronto. Está até marcando aqui. Está aqui, ó. Umbrella. Umbrella. Pronto. Bem em cima. Aí, a última, né? A última palavra que sobrou para a gente. Que no caso, a gente deve preencher com a letrinha V. Para formar a palavrinha V. Vez. Tá? Vez. E a gente tem que encontrar V. E Vez está bem aqui embaixo, né? Coladinha com a palavra Umbrella. Aqui que eu vou marcar para você. Pronto. E aí? Deu certo? Essas são as respostas, né? Essa é a posição de todas as palavras que a gente aprendeu. E só repetindo. Vamos só pronunciar cada uma delas mais uma vez, né? A gente tem a primeira. Nós falamos Nose. A letra B, né? Que é a próxima. Nós falamos Ear. A letra C. Nós pronunciamos Whale. A letra D. Nós pronunciamos Kite. Letra E. A letra E. A letra F. Mouse. A letra G. Pencil. A letra H. Queen. No caso, a letra I aqui embaixo. Orange. A letra J. Umbrella. Muitas pessoas falam Umbrella, mas o mais correto é Umbrella. E a gente tem a última letrinha K, que é a palavrinha Vezes. A palavrinha Vez. Então, vamos lá. Passando adiante. A gente tinha só mais a última, né? Que aqui eu também quero dar uma ênfase também na pronúncia dos números. Eu sei que vocês já aprenderam os números, né? Mas eu vou aqui também relembrar a pronúncia de alguns números. Porque algumas pessoas aprendem de algumas formas e acabam esquecendo a pronúncia com o tempo. Ou então não pronunciam da maneira correta. Então, no caso, eu vou também aqui dar uma ênfase, tá? No caso, a atividade aqui da página diz o seguinte. Lá em cima. Look, count, and write. Olhe, conte e escreva. O que é o que você deveria fazer? Você deveria pegar essas palavrinhas aqui de baixo e contar quantos delas tem aqui nesse quadro e colocar o número aqui. Eu lembro que na aula anterior eu resolvi com vocês essa primeira, né? Que a gente tinha a palavra umbrellas. A gente deveria contar quantas umbrellas nós encontramos na imagem. No caso, a gente fez o seguinte. A gente contou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e a última? Então nós temos aqui ao todo Ten umbrellas E você ia só pegar aqui E colocar o numerozinho Dez, vou até colocar aqui também Pronto, tá aí o numero dez Essa aqui eu lembro que eu fiz com vocês E as demais, como ficaria A próxima palavra que nós temos Aqui ao lado, a palavra Bees Que como a gente viu Lá no nosso alfabeto Bees vem de bee, que quer dizer abelha Então a gente deveria contar quantas abelhas nós temos Então vamos lá One Two Three Four Five Six Seven Eight Então no canal nós temos Eight beads Então você vai aqui e colocar um oito Pronto O meu oito, oito do professor aqui é um pouco estranho Porque eu estou no computador Mas é isso aí, você coloca o número oito Eight Bees Beleza? A próxima palavra nós temos aqui A palavrinha Clouds Clouds Que quatro desses objetos a gente pode chamar de clouds? As nuvens Também estava lá no nosso alfabeto E no caso vamos contar Quantas clouds nós temos Temos One Two Three Four Five Six Seven Seven Clouds Ou seja, sete nuvens Então você vai lá Coloca o número sete Tudo bem? Vamos lá A próxima palavra Temos as palavras A palavra Desculpa A palavra Vases Que é o plural de Vase Que quer dizer Vasos Então vamos lá A gente tem aqui One Vase Two Vase Three Vase Four Vase Five Vases Six Vases Seven Vases Eight Vases Nine Vases And Ten Vases Então todos nós temos Ten Vases No caso do mesmo jeito A mesma quantidade de umbrellas Então vamos lá Ten Ten Vases Vamos lá A próxima palavra Que a gente tem aqui É a palavra Zebras Zebras E aí Vamos contar Quantos nós temos Temos One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Nós temos Nine Zebras Você vai lá E marca Temos nove A próxima palavrinha É a palavra Pencil Pencil No plural Então vamos contar Quantos pencils Nós temos aqui Então nós temos One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Nine E ten Ten Caso a gente tem Dez Lápis Ten Pencils Pronto Ficou bonitinho Esse agora Então vamos lá O próximo aqui A gente tem a palavra Queen Que Queen Como a gente viu lá no alfabeto A gente traduz como Rainha Queen é rainha Inclusive é o oposto De King King é rei Queen é rainha Então vamos lá Rainha nós temos aqui One Just one Apenas uma One Queen Então você vai aqui E marca One Queen Próxima palavra É a palavra Mouses Mouses Vamos contar aqui Quantos mouses nós temos One Two Three Four Five Six 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 Mouses Nós temos seis Ratinhos No caso aqui Six Mouses E a última palavra Que foi a que sobrou Nós temos a palavrinha Houses Houses Que quer dizer Casas No caso nós vamos contar A gente tem One House Two Houses Three Houses And Four Houses Então apenas nós temos Quatro Four Houses Então é isso aí Espero que você tenha corrigido Espero que você tenha acertado A maioria delas Estava bem simples É mais para você exercitar mesmo E eu queria Como eu já havia falado É dar um pouquinho de atenção Para as pronúncias Tudo bem? Inclusive vou apostar para cá Vamos lá É Porque eu me Como eu já falei Eu me preocupo bastante Com a pronúncia De algumas palavras Tá? Então vamos lá Os números Vamos só passar aqui Uma revisão rápida Como a gente pronuncia Os números Tá? No caso Número 1 A gente pronuncia One Tá? One Algumas pessoas Quando leem Tendem a pronunciar One Como se fosse um O Só que pessoal Isso não está certo Tudo bem? Nós falamos One É quase como se fosse um A One Tá? One Nunca One Beleza? One Então aqui Primeiro nós temos Pronúncia Inclusive você pode Como sempre Repetir comigo Eu gosto muito Quando a gente está em sala E eu falar E pedir Para que os alunos Repitam comigo Só que como a gente está distante A gente não pode fazer isso Mas você pode Me acompanhar Eu falando aqui em inglês E você respondendo aí Na sua casa Tá? Se você quiser Estiver disposto a treinar Caso One E você repete Tá? One Pronto Estão certeza Que você estava repetindo Comigo Pronto O número dois A gente pronuncia Tu Tá? Tu Algumas pessoas Acham que a pronúncia É tu Só que não é bem Tu É mais tu É como se esse Tzinho Do começo Você pronuncia De uma maneira Muito mais leve Nunca tu E sim Tu Ele é bem mais leve Tá? Então o número dois A pronúncia correta é Tu Tá? Tenta repetir comigo Tu Pronto Certeza que você fez isso Número três Esse dá um probleminha Porque esse A maioria das pessoas Acha que a pronúncia Do número três É tree Só que não é tree Tá? Porque se você falar tree Você está falando A palavra árvore Em inglês Em inglês Quando a gente tem Essas duas letrinhas aqui Vou até marcar Aqui no slide Para você ver O T E o H Quando a gente aparece Essas letrinhas em inglês A gente tem que pronunciar Com a língua Entre os dentes Então A maneira A pronúncia correta Dessa palavra É Three Você percebe Que no começo Da pronúncia Eu deixei a minha língua Entre os dentes Né? Three E essa é a maneira correta De pronunciar O número três Em inglês Não é tree Tá bem? Não é tree E não é tree É three Tá? Você tem até um chiadinho No começo Inclusive Isso demora um tempo Tá? Para você se acostumar Demora Na verdade Bastante tempo Para você se acostumar A pronunciar A maneira correta Mas lembra Não é tree Não é tree É three Tá? Three Inclusive Para dar mais uma dica De como você pode Pronunciar essa palavra Eu digo o seguinte Você pode Deixar os dentes Você pode deixar os dentes E colocar a sua língua Encostada nos dentes Da frente E soprar Pronto Esse som de chiado Que vai sair É E quase exatamente O som que você vai usar Para pronunciar A palavra três Você começa com Three E depois fala Re Tá? Three Essa é a pronúncia correta Com o tempo Com o tempo Você vai se acostumando E com o tempo Você vai aprendendo A pronunciar assim Mas é Three Tá? Three Então vamos lá Então aqui a gente tem O número quatro Em inglês Que nós pronunciamos For Tá? E existe Na verdade Duas formas Diferentes De você pronunciar Essa palavra Né? Você pode tanto pronunciar For Puxando o R For Como se você quiser Você pode apenas Alongar o som E não puxar o R Falar assim For For Em vez de For Tá? As duas formas Estão corretas E você pode falar Da maneira que você achar melhor Tá? For Ou For Tudo bem? Então vamos lá Número cinco A gente tem Talvez um dos mais fáceis De se pronunciar Que nós pronunciamos Five Tá? E detalhe Dica de pronúncia Tá? Esse ezinho aqui do final Ele não sai na pronúncia É como se a gente só pronunciasse Até o V Né? Five Esse ezinho Ele não sai Então você não deve dizer Five Como se tivesse um i Né? Não Tá errado Tá? Não é five É Five Tá? Isso aí Tenta comigo Tá? Five Então vamos lá Número seis A gente tem A palavrinha Six Tá? Six Muita gente Tem Acaba pronunciando Six Mas não é six Tá bem? É six É como se esse sonzinho do i Não fosse um i de verdade É como se fosse um e Né? E não six Tá bem? Não é six É six Tá? Repete comigo Six Pronto Isso aí Vamos lá A gente tem o número sete Né? Que nós pronunciamos Seven Né? Aqui não tem grandes segredos É exatamente como você tá ouvindo Né? Seven Né? Seven Então pronto Número sete já foi A pronúncia do oito Vamos lá Né? A pronúncia do oito é Eight Tá? Eight E lembra Esse tzinho do final Eight Ele é bem leve Você não deve pronunciar Eight Como se tivesse um i no final É uma pronúncia muito leve Tá? Eight Eight Bem levezinho Nada de eight É eight Um pouquinho mais leve É isso aí É isso aí Então a minha observação Na palavrinha oito Ela tá só na letrinha t Tá? É um tzinho um pouquinho soprado Inclusive Eu gosto até de dizer Que quando a gente vai pronunciar O som do t em inglês É como se às vezes A gente estivesse soprando Então imagina que tem uma folha Na sua frente E você tenta falar Soprando ela Eight Né? Esse ar que sai da sua boca É o som do t Né? Né? Como se fosse uma sopradinha E sempre uma sopradinha de leve Né? Então Eight Tudo bem? No caso aqui nós temos O próximo O próximo número Que é na verdade O número Nove Que em inglês nós pronunciamos Nine Tá? Nine E Detalhe Mais uma vez Esse ezinho Que você tá vendo Aqui no final Ele não sai na pronúncia Então você não Não deve pronunciar Nine Não Tá errado Tá? Não é nine É nine Tá? É como se esse e Não existisse Ele tá aí Mas é como se ele não existisse Tá? Nine Tá bem? Nine Então fala O último número Que a gente tem aqui É o número Dez Que em inglês Nós pronunciamos Ten Tá? Ten E lembra Da dica de pronúncia Quando a gente tem Um tzinho Né? Esse t em inglês Ele é pronunciado Soprando É como se você estivesse Botando um arzinho Pra fora da sua boca Né? Então de novo Imagina que tem uma folha Na sua frente E você quer soprar ela Né? Ten Né? Você percebe Que tem um arzinho Batendo na sua mão Né? Ten Isso aí Tenta em casa Tá? Ten Coloca a sua mão E tenta pronunciar Ten E tenta falar Soprando Ten Se der certo Se você sentir o arra Batendo na sua mão É porque você está Pronunciando certo Tá? Porque a pronúncia É soprado Tá? Ten Ten Não é ten Tá? Não se fala ten É ten Tudo bem? Então vamos lá Vamos passar pra próxima Né? Aqui eu só queria Na verdade Explicar Né? Algumas atividades Que vai ficar pra casa Eu vou explicar um pouquinho Delas Vou falar um pouquinho Sobre a pronúncia Delas Pra te ajudar Como sempre Né? Então vamos lá Pronto Agora aqui na página 32 Tá? Atividade já foi corrigida Já fiz as minhas observações Sobre a pronúncia E o detalhe A gente vai agora Pra página 32 Então pega aí o seu livro Pode dar pausa no vídeo Corre aí pra pegar o livro Né? E fica aqui comigo Tá? Pronto Lá em cima Diz o seguinte Look And complete The sentence Que quer dizer o seguinte Olhe Né? E complete As sentenças Né? E o que Que sentenças são essas? Essas aqui de baixo Então aqui é que a gente pode Como é que a gente traduz isso? Né? A gente tem o seguinte Will Has Tem um tracinho Beautiful Stars E o que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte Will Tem Tracinho Belas Estrelas Né? Beautiful Pessoal Essa palavrinha aqui Que eu vou deixar a setinha em cima Beautiful Quer dizer bonito Ou belo Ou bela Né? Mas você pode até chamar sua mãe de beautiful Se você quiser Né? Imagina Né? Chegando sua mãe Chama ela de beautiful Né? Beautiful Pode ser beautiful Ou beautiful A pronúncia É uma forma de dizer que ela é bonita Então Só que aqui tá dizendo o seguinte Will Tem Tracinho Belas Estrelas Ou estrelas bonitas Né? E no caso a gente procura aqui Quem é o Will? Porque aqui a gente tem o Paul Aqui em cima Aqui a gente tem o Kevin Aqui a gente tem a Mary Aqui embaixo E aqui a gente tem o Will Aqui o Will A gente encontrou o Will, né? É que tá perguntando Quantas Estrelinhas ele tem Então Will has Então vamos contar, né? Quantas estrelas O Will tem Então vamos lá Né? One Two Three Four Five Six Seven Eight Então no caso Will Has Eight Beautiful Stars Né? Vou até preencher aqui Você vai preenchendo comigo, tá? Pronto Pronto Meu oito agora sai o mais bonito, né? O Will has Eight Beautiful Stars, tá? E eu queria também Como sempre, né? Dar mais uma dica de pronúncia pra você Essa palavrinha aqui, né? Bonita Em inglês, né? Beautiful Você pode pronunciar de duas formas diferentes Você pode falar Beautiful Ou Beautiful Tá? As duas formas estão corretas No caso, eu falo beautiful, tá? Mas você vai ouvir muita gente falando beautiful, tá? Então não tem nenhum problema Então é isso aí Na primeira a gente já fez, né? Letra A Então vamos agora pra letra B Letra B diz o seguinte Mary Has Tracinho Wonderful Stars Né? Então vamos traduzir, né? Mary Mary, que é Maria Tem Tracinho Wonderful Stars, né? Estrelas Maravilhosas Em caso, a gente vai achar aqui a Maria Pra gente saber quantas estrelas ela tem Tá aqui, né? Maria Tá aqui ela E aí vamos contar, né? As estrelas Vamos lá One One Stars Two Stars Three Stars And Four Stars Então ela tem Quatro Estrelas Então a gente vai aqui e marca, né? Mary Has Four Wonderful Stars É isso aí Vamos pra letra C, né? Vamos responder aqui A letra C Kevin Então primeiro vamos achar o Kevin, né? Tá aqui em cima Esse garotinho aqui, né? Ele é o Kevin Então diz o seguinte Kevin Has Tracinho Shining Circles Tá? Has Tracinho Shining Circles Aqui como é que a gente traduz isso pro português? Quer dizer o seguinte Kevin Tem Tracinho Círculos Brilhantes Tá? Então o Kevin tem quantos círculos brilhantes? A gente vai lá e a gente vai contar Então tem One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Então no caso Kevin Has Nine Shining Circles Então vamos aqui Vamos preencher, né? Ele tem Nove, né? Shining Circles Então é isso aí Isso aqui é como se fosse, pessoal, uma atividade de classe, tá bem? Então aqui eu respondi com vocês e você já vai preenchendo aí, tudo bem? Não deixa sem fazer Então vamos lá Vamos pra próxima Essa atividade Eu vou deixar ela pra casa, né? Ela vai ficar todinha praticamente você pra casa pra você de novo encontrar as palavrinhas No caso, vamos ler, né? Vamos explicar o que é a questão Diz o seguinte Read the sentence Leia as frases e encontre as palavras Então vamos lá, vamos lá, né? Vamos ler as frases, né? A frase aqui da letra A é o seguinte A fruit with A Em português quer dizer Uma fruta com A Ou seja, qual é o nome de uma fruta que a gente aprendeu Que começa com a letrinha E Então o que você vai fazer? Você vai encontrar essa fruta Dentro dessas palavras cruzadas aqui Inclusive, dá uma dica O nome dessa fruta Tá lá naquele alfabeto que a gente aprendeu no começo do capítulo, tá? Que no caso começa com a letrinha E Tudo bem? Vamos lá, vamos pra letra A sentença da letra B, né? Diz o seguinte A toy with B, né? A toy with B Que quer dizer o seguinte Um brinquedo com B Então você vai encontrar aqui nessas palavrinhas cruzadas O nome de um brinquedo Que começa com a letra B, né? Então vamos lá A gente tem aqui também a letrinha C Vamos ler a letra C Ela diz o seguinte An animal with Z, né? Com a letrinha Z Ou a letrinha Zeta, né? Que a gente aprendeu que essa letra pode ser pronunciada tanto Z, né? Como ela também pode ser pronunciada Zeta, tá? Então a gente vai encontrar aqui um animal Que começa com a letrinha Z, né? Então você vai encontrar Eu até aconselho Eu até já sei onde é que Já tô vendo aqui onde é que ela tá, tá? Vamos lá A gente tem aqui a letra D Aqui é o seguinte A snack with C, né? Um lanche com C, né? Então aqui a gente vai ter o nome de um lanchinho Que se inicia com a letrinha C E aí? Um lanche com a letra C Lembrando, todas essas palavras Já foram vistas em algum momento do capítulo, tudo bem? Ou então nesse capítulo Ou então no capítulo anterior que você já estudou Você vai encontrar essas palavrinhas, tudo bem? Mas vamos lá A frase da letra E diz o seguinte The opposite of a man with W, né? O oposto de homem com W, né? Então qual é a palavra que é o oposto da palavra homem Que começa com W? E aí? Você lembra? Homem se diz man em inglês E mulher se diz woman, tá? Começa com a letrinha W, tudo bem? Então diz o seguinte O oposto de homem com W Então a palavrinha que quer que você encontre Começa com W No caso eu já estou até dando pra você Se diz woman, né? Que é mulher em inglês Woman Você só precisa achar a palavra woman Dentro das palavrinhas cruzadas E no caso Você pode ficar tranquilo que essa atividade vai ficar pra semana inteira Tudo bem? Você pode me entregar só na outra semana Quando a gente tiver uma aula novamente Então vamos lá A gente tem a frase da letra F Que diz o seguinte A number with T A number with T Então a gente tem o nome de um número que começa com a letra T Lembrando que a gente aprendeu os números de 1 a 10 De 1 a 10 tem algum número ali que começa com a letrinha T Até acho que você lembra qual é Então vamos lá A última frase diz o seguinte People having the garden with letter G As pessoas têm no jardim com a letra G Então beleza É um objeto que as pessoas têm no jardim E que começa com a letra G Que no caso em inglês é G E aí? Tranquilo, né? De fazer Repito O vocabulário Ele tá todinha no capítulo Ou então Em coisas que você aprendeu anteriormente Então não vai ser tão difícil Se você tiver uma boa memória Mas se não tiver Não tem problema Você pode ir pesquisando Você pode ir voltando as páginas Que você vai encontrar todas elas Tudo bem? Pronto Vamos passar, né? Pronto E aqui, pessoal É só uma última página Essa aqui não é a página de atividade pra casa É só uma página que eu queria comentar Porque ela tá no livro de vocês Na página 34 Página 34 Tá? Página 34 Diz o seguinte Lá em cima Tem escrito o seguinte Car plates around the world Que em português a gente traduz como Placas de carros ao redor do mundo Então no caso é só uma curiosidade Pra mostrar pra você como Você mais pra frente vai usar muitas letrinhas Que você aprendeu Com os números que você aprendeu Porque, por exemplo, as placas de carro Sempre são uma combinação de letras Com números No caso aqui tem até alguns exemplos Que a gente tem essa placa Que no caso é uma placa de um carro Do sul da Austrália Que a gente tem aqui o que? S 8 9 1 E outra parte é A S T São as letras e os números da placa Então aqui embaixo a gente tem Bem aqui Outra placa No caso dessa placa Dá pra ver que é da Itália Aqui que a gente tem a bandeirinha da Itália E aqui como é que a gente pronuncia essa placa Se pronuncia assim Tá? Pronto, aqui a gente tem mais uma placa Mais um exemplo, né? De placa No caso essa placa agora é de um carro Dos Estados Unidos E ele pronuncia e se pronuncia assim N 7 8 8 B Y Né? São as letrinhas, né? E a gente tem aqui um último Uma última placa Pra gente treinar a pronúncia, né? Que no caso dá pra ver que foi feita na França, né? De um carro da França Porque aqui a gente tá vendo a bandeira da França E essa placa se diz assim 2 5 9 0 Né? Que é 0 M E 6 4 E aí? Deu pra treinar, não foi? Aqui a gente tem os números não mais em ordem Os números estão embaralhados Misturado com as letras Então é muito bom, tá? É uma dica também pra você É bom praticar inglês com placas Porque assim você tem como pronunciar os vários números e letras juntos Né? E você vai treinar Treinar como você aprendeu pra ver se você tá sabendo bem, né? Então é isso aí Aqui foi só o comentário Mas de atividade para casa A gente tem a página 33, tá? Página 33 Então pessoal, é isso aí É Isso é Por hoje é só Né? A nossa aula já tá com 38 minutos, né? Mas por hoje é só Pra nossa terceira aula, né? De inglês Do segundo ano E, né? Sem mais demora, né? Espero que você goste Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido E Thank you Obrigado See you Next time, né? Vejo vocês Na próxima